Olá pessoal, uma boa tarde para vocês aí, vai depender a hora que vocês vão estar vendo aí esse vídeo, uma boa tarde ou uma boa noite ou um bom dia para vocês. Eu queria aqui fazer esse vlog para mostrar para vocês o que é que eu estou aqui crochetando de encomenda. Então na correria aqui das encomendas, eu não tive tempo e nem me lembrei de vir logo do início, antes de eu começar a encomenda. Então já comecei a fazer, mas nem é por isso, esse não é o motivo que eu vou deixar de estar vindo mostrar para vocês, não é mesmo? Então eu vou mostrar aqui para vocês, aqui, como é que eu faço aqui, esses conjuntos de crochê, que é o short e o cropped. Vou logo mostrar aqui para vocês a linha que eu estou trabalhando. A minha agulha é essa daqui que eu estou usando, a 1.75, esse cabinho aqui de bambu, me adaptei muito a ela, eu tenho outra também no cabo de plástico, também eu gosto muito de trabalhar com ela, mas no momento eu estou trabalhando mais com essa. Então aqui gente, com esses conjuntinhos, eu fico com muitas sobrinhas de linha Anne, fico sem saber o que fazer. Aí eu estou fazendo agora uma novidade aí que eu vou trazer também, que não é tão novidade, porque eu já fiz, né, aqui, o brinde de crochê aqui para minhas clientes, né, o chaveirinho. Só que eu não fazia com a linha Anne, eu fazia com sobras de lã e sobras de barbante, no fio 4. Então na linha Anne eu nunca fiz, então eu vou fazer aqui uns chaveirinhos e vou trazer aqui em outro vídeo mostrando para vocês, tá bom? Se nesse vídeo aqui eu já consegui trazer alguns para mostrar, eu trago no final do vlog, se não eu faço outro vídeo mostrando, tá bom? Aí aqui gente, eu estou fazendo aqui esse conjunto, eu já tinha feito outro, aqui já são sobras, menos essa que não deu, eu tive que comprar essa, mas aqui é sobra, aqui é sobra e aqui, ó, só o que me sobrou do preto. Esse preto aqui é na linha Clea, as outras é tudo Anne. Então eu vou mostrar aqui a numeração, esse parece um branco, mas não é, é a cor natural da linha Anne. Então aqui a cor natural da linha Anne é 8176, eu estou pagando aqui na linha Anne, na minha cidade, gente, R$17, olha só como já tá caro. Essa daqui é a, eita como tá pagado, é a 7148, olha só, a cor, é o marrom. Aqui esse é um azul marinho, olha que azul marinho lindo, é o 28, o 56, e aqui é o preto, só me sobrou isso, porque eu já usei esse preto aqui em dois conjuntos, três com esse agora, não é? Então a parte de cima a menina vai querer todo no azul marinho, eu espero que essa linha aqui dê pra fazer, porque eu só tenho essa, e não sei se no armarinho tá tendo essa mesma cor, esse mesmo lote. Então eu espero muito o que dê aqui pra fazer a parte de cima, como só é um biquíni, eu acho que vai dar. Então aqui eu já fiz a parte de baixo, fiz não, estou aqui finalizando o short, olha só, estou finalizando aqui o short, olha como fica lindo. Tá vendo como fica bem bonito? Aí aqui eu tô na parte do coi, olha, já estou fazendo aqui o coi, falta forrar, colocar o cordão, fazer o estacel, e fazer a parte de cima. Então eu vou continuar aqui crochetando, daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês a peça finalizada, tá bom? Então aguardem aí, não saiam do vídeo sem ver o final completo desse vídeo, já vá deixando o like, não esqueça de deixar o like, por favor, porque o like é muito importante, por isso que eu insisto muito aí no like. Quem é criador de conteúdo sabe como o like é importante para a gente, não é? Porque o youtube só vai passar adiante nossos vídeos, se eles for bem positivado, tiver bastante like, bastante curtida, é, curtida não, perdão, compartilhamento, não é? E for bem visualizado, então vamos compartilhar aí pra ele ser bem visualizado, e nós está aí nos ajudando umas às outras. Então eu volto daqui a pouco, com o meu short finalizado e a parte de cima, fique aí e aguarde, até já! Então pessoal, voltando aqui com o meu short finalizado, olha só que lindo! Então eu vim trazer aqui pra vocês antes que eu começasse a parte de cima. Já finalizei toda a parte do short, olha só cada detalhe lindo, aqui é o famoso estacel que eu faço. Olha que lindo, que dá um charme aqui no cordão. Fiz aqui esse cordão bem grande, porque ele fica bonito assim, um laço bem grande. Aqui eu fiz o bico tombadinho, olha, igualzinho tá na foto. Olha só gente, esse short assim, do conjunto blogueira, eu achei aqui um passo a passo no youtube e eu sigo ele. Então a menina explica super bem, que eu só precisei ver esse vídeo uma vez e já decorei. Então quando as minhas clientes mandam uma foto, que eu vejo que já é esse short, assim, nesse modelo, não precisa nem de vídeo aula, eu já decorei ele, faço só nas cores que ela manda a foto pra mim, vou olhando as cores e vou fazendo. Então é super fácil, ela explica muito bem, eu vou deixar o link dela aqui no meu canal, aqui nesse vídeo, no canal. É, no canal, só que vai ser aqui no vídeo, não é? Aí, se eu não deixar na descrição do vídeo, eu deixo nos comentários. Ela explica super bem e eu gostei, porque eu já decorei aí o passo a passo. Então, vale super a pena pra quem é iniciante aí no vestuário. Eu me considero iniciante, ainda estou aí me aperfeiçoando nessa área. Já fiz muitos conjuntos, mas nada que não precisa ainda melhorar um pouco, não é mesmo? Então é isso, agora eu vou fazer a parte de cima, só vou trazer aqui no final do vídeo. Agora, eu só volto agora quando eu vier com a parte de cima. E aqui, entrando aqui no meio do vídeo, vou mostrar pra vocês, pra vocês entenderem o que eu estou falando aqui das sobras, da linha Anne. Olha só, pessoal, tem essa caixa aqui, deixa eu tirar aqui os panos. Aí, as linhas que vai sobrando, eu vou fazendo os biquinhos dos panos de prato. Olha só, ainda tem esse tanto pra eu fazer. Fora essa daqui, do fio prolipropileno, que eu não faço esses conjuntinhos com ela. Olha só, isso aqui é tudo sobra de conjunto. Aí eu vou jogando aqui dentro da caixa. Fora aqueles dali que já vão vir pra aqui, não é? E fora uns que já tem ali também no meu armário, que eu falto tirar e colocar aqui. Então, sobra bastante. Aí eu faço essas que sobram assim muito, eu guardo, porque pode aparecer outra encomenda na mesma cor, não é? Aí eu já tenho, não preciso comprar. Então, essa tem muito, a vermelha tem muito. Dá pra fazer outro conjunto. Aí tem essas aqui também. Essa daqui é linda. Olha. É a linha Anne com brilho. Olha, que linda, minha gente. Gente, imagine só nos panos de prato. Eu já fiz um pano de prato com ela. Imagine só um conjunto aqui, olha. Um cropped. Olha que lindeza. Maravilhosa, não é? Perfeita. Eu quero tá fazendo aí na pronta entrega. Aí tem essa sobrinha do laranja, que é pouco. Esse vermelho também, é só uma bolinha. O azul também. Então, é muita sobra. Bastante sobra. Olha. Esse verde, como tá lindo. Então, vai sobrando bastante, porque as minhas encomendas de conjunto é muita. As minhas encomendas de tapete acabaram nesse mês. Aí, agora, eu vou tá fazendo as encomendas desses conjuntos. Aí, ao longo do tempo que eu for fazendo, eu venho trazendo pra mostrar pra vocês. Tá bom? Então, fica aí até o final pra vocês verem aqui o meu conjunto completo. Não tive tempo ainda de fazer esses panos de prato, mas eu tô querendo fazer. Que eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete panos de prato. Então, com essas tonalidades aqui, essas cores diversas que eu tenho aqui na minha caixinha, vai ficar uma produção bem linda, não é? Então, eu vou tá produzindo aí, pra finalizar aí a minha peça. No final, eu trago aí pra mostrar pra vocês a peça toda completa. Olha, foca só na lindeza. Que lindo, não é? Então, fica aí. Já deixa o like se estiver gostando. E até daqui a pouco, hein? Então, meninas. Voltando aqui com a minha parte aqui de cima quase finalizada. Eu vim aqui mostrar pra vocês como é que eu faço. Olha só. Aqui eu já fiz toda a parte aqui do bojo, né? Aqui só falta eu passar aqui um cordãozinho. Que é daqueles que passam o cordão aqui pra amarrar nas costas. Então, eu vou tá aqui fazendo isso pra finalizar. E também falta aqui a aplicação do bojo. Eu ainda vou furar aqui meu bojo todinho. Esse aqui é um tamanho P. Aí eu vou furar aqui meu bojo. Vou fazer um caseado pra poder eu vim costurar aqui na minha parte de cima aqui do meu biquíni. Eu costuro com a própria linha aqui de crochê. Com a minha agulha de tapeceiro. Faço o caseado e fica bem certinho aqui. Então, eu vou finalizar aqui. Hoje aqui já é no outro dia. Eu não consegui terminar aí o meu conjunto todo ontem. Ontem foi sexta-feira. Hoje aqui é o sábado de manhã. Então, eu vou finalizar aqui minha peça hoje. Ontem eu só consegui fazer isso e o short. Pra mim foi muito. Porque eu também trabalho fora, não é? Tive que tá parando aí pra fazer minhas coisas de casa. Trabalhar e tudo mais. Aí eu consegui fazer isso. Tudo ontem, na sexta-feira. E hoje aqui no sábado eu vou finalizar aqui a minha peça. Pra finalizar esse vlog hoje, no sábado. Se der tudo certo, hoje mesmo vocês vão estar vendo aí em tempo real o meu vlog, tá bom? Então, fiquem aí. Aguardem aí a parte final. Que daqui a pouco eu volto. Então, pessoal, olha só. Já fiz aqui todo o meu cordão. E voltei aqui pra mostrar pra vocês. Esse cordão eu fiz com 250 correntinhas. Aí voltei fazendo meio ponto alto no cordão inteiro. Passei aqui no meu biquíni. Ainda falta aqui dar uma ajeitada aqui nos detalhes. Que ele é assim. Aí eu vim mostrar aqui pra vocês como é que eu furo aqui o bojo. Eu não tenho aquele alicate perfurador de bojo. Eu tentei comprar, mas não consegui. Só consegui achar o de papel. Eu tenho o perfurador de papel. Mas o do bojo eu ainda não tenho. Mais pra frente eu vou estar comprando. Então, eu fiz aqui essa adaptação. Uma gambiarra, como diz aí a nossa amiga lindaura. É no garfo. Então, eu furo aqui com o garfo o meu bojo. Olha só. Fiz isso aqui. Aí eu vou furando bem rápido. É bem prático e econômico. Então, pra que um perfurador se eu tenho aqui o meu garfo bem afiado. Aí eu furo aqui todo o meu bojo com ele. Aí eu vou furar. E só falta isso. Pra finalizar a minha peça. Colocar aqui o bojo. Olha só como tá ficando lindo. E aqui eu tava com o coração bem apertadinho. Se a linha ia dar. Mas graças a Deus ela deu. E ainda me sobrou. Tá vendo? Sobrou aqui esse bolinho. Eu acho que vai dar pra fazer aí um biquinho de pano de prato ainda. Se não der, eu faço aqui o caseado. Arrudeando. E faço o bico de outra cor. Branco. Aquele branco com brilho. Eu acho que fica bonito. E vou utilizar aqui minha sobra no pano de prato. Então eu vou finalizar aqui. E trago aqui pra vocês a parte final. Só vim mostrar aqui pra vocês esses detalhes. Que eu acho que é muito importante. Não deixar aí de fora, não é? Esses detalhes. Como eu furo aqui no bojo. Então eu vou aplicar aqui no bojo. E volto aí com a parte final. Tá bom? Então, finalmente minha peça foi finalizada, minha gente. Olha só que lindo. Já costurei meu bojo. Já apliquei tudo direitinho aqui atrás. Olha só. Então minha peça final ficou assim. O resultado final. Olha. Então, vocês gostaram, minha gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Eu nunca fiz assim um vlog, assim. Mostrando assim, direitinho. Todos os detalhes desses conjuntos. Por conta da correria. Eu mostrei aqui esse. Mas também foi muito corrido pra mim. Porque estou com prazo aí pra entregar. Então foi tudo aí à pressa. Por isso não a mostrei aí do começo. Desde o início. Mas aí espero que vocês tenham entendido como é que faz aí esses conjuntos. Como é aqui o meu jeito de fazer. Espero que tenham gostado. Deixe seu like. Deixe seu comentário carinhoso aí pra mim. Que estou começando agora. Pra me incentivar. Que às vezes a gente fica um pouco enfraquecido aí. Que fica querendo desistir. Mas com os comentários de vocês maravilhosos. A gente dá um incentivo assim na pessoa. E a pessoa não quer desistir. Graças a Deus. Não vamos desistir da luta. É muito grande. Mas vamos conseguir com fé em Deus. E é isso aí. Deixem o carinho de vocês. Se inscrevam no canal. E vamos crescer aí nossa família. Este conjunto. Como eu já falei aí em outros vídeos. Eu vendo ele a R$95. E esse é um tamanho P. Da forma pequena. Que é para uma jovenzinha. Que ela encomendou nessas cores. Azul marinho a parte de cima. Parece ser preto. Mas não é. É azul marinho. E a parte de baixo assim. Também. Tudo combinando. Não é? Ficou muito lindo. Eu amei fazer este conjunto. Nesse modelo a parte de cima. Sem ser o cropped. Foi bem mais fácil para mim. E mais rápido. E eu também consegui. Aí utilizar minhas sobrinhas. Como eu disse para vocês. Se eu conseguisse fazer algum dos chaveirinhos. E eu trazer aqui para vocês verem. Olha só que mimozinho ficou. Esses chaveirinhos assim. Na linha Anne. Eu achei que ficou um charme. Uma maravilha. O que vocês acharam? Ficou bem. Bem mimosinho. Não é? Olha. O tamanho dele. O tamanho bom para chaveirinho. Eu achei que ficou lindo. E aí. Vocês gostaram? Consegui utilizar aí o meu fio amarelo. Esse resto que eu tinha aqui. Todinho. Minha sobrinha. Por isso que eu fiz aí os três. Quase nas mesmas cores. Aqui foi o restinho de nada mesmo. Do amarelo. A sobrinha de nada. E desse azul também. Era só uma sobrinha. Não dava para fazer de uma cor só. Então eu fiz aí essa mistura. E eu acho que ficou um detalhe bonito. Então é isso. Se vocês gostaram. Espero que vocês tenham gostado. Gostado. Um beijo. E tchau.